Atendendo a pedidos, porque aqui é assim, né? Você pede, você participa e a gente sempre te atende, a gente toca aquela música que você tá afim de curtir, que relembra alguma coisa, né? A gente oferece música pras pessoas, às vezes a gente é meio difícil assim de falar, tem gente que é difícil com as palavras, né? Então oferece a música e a música a gente já fala tudo que você quer uma vez só, é bem, bem fácil, facilita a vida da gente, né? Bom, eu tenho um recado pra dar pra você também, eu tô falando da clínica da doutora Carla Vilela, profissional que atua há 15 anos e com experiência em botox, preenchimento, bioestimuladores e laser. Marque uma consulta e tire todas as suas dúvidas com a doutora Carla Vilela. Mas não é só, a clínica possui estrutura completa na parte de estética com drenagem linfática, limpeza de pele, depilação a laser, além de contar com nutricionista e acupuntura. Então não espera mais não, marca agora mesmo a sua consulta e agora eles estão em novo endereço, a clínica nova linda, um espaço aconchegante cheio de amor pra atender você. Rua Coronel João Eusébio, 557, próxima Copa Irrita, 3471-5161, WhatsApp 98841-3006. Clínica de Dermatologia e Nutrologia, doutora Carla Vilela. Boa, toca, 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 toca. O nome da sua mãe é difícil de matar, ela já era Obrigado.